a economia soviética para renovar os métodos de produção. E, se vocês estão interessados nisso, tem um economista inglês chamado Eric Novo, que estuda muito a economia soviética e que vem tratando disso há mais de cinco anos. Eu tenho lido os artigos dele. Há mais de cinco anos ele vem tratando disso com... No período Brezhnev houve um recuo muito grande, mas... Então, essas coisas não são muito claras. Não se pode dizer que isso obedecer a um projeto global ou não. Isso é muito complicado. Bom, antes de passar a palavra para o auditório, eu queria tomar uma atitude que eu devia ter tomado a primeira vez que começou esse debate, que é o seguinte. Quem se inscrever agora, levantar a mão ali, está inscrito. Quem não se inscrever, não se inscreve mais, porque nós somos 10h35 e a tentativa é de terminar aproximadamente em torno de 11 horas em função dos compromissos do senador. Isso eu digo porque nos anteriores há sempre uma polêmica entre a mesa e o plenário, como se aqui fosse a ditadura e aí a democracia. E não é bem assim. Por favor. Pode ser. A pergunta para os dois debatedores. É bem concisa, Marcundo, você vai gostar. O que fazer com a dívida externa? Se você quer uma resposta fácil, não paga. Não paga e não dá conversa para os banqueiros. Foi bom, está vendo? Você vê que é curto e grosso. Mais uma. Senador, eu me sinto muito à vontade para criticar-lhes, e o prefeito também. No dia 14 de novembro, eu estive em São Paulo e trabalhei com... Em Bratel. Em Bratel. Em Bratel. O que acontece com a Embratel é uma coisa muito triste. Veja, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa, sou pequena empresária. Eu disco para São Paulo, cinco, seis, sete vezes dá pip, 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 ocupado. Dona Descá, ocupado. Dona Descá, ocupado. Isso o que significa? Que há três, quatro, cinco anos se faz investimento. O Toninho em novadeza não faz investimento. Isso é muito triste. Porque o que eles querem mostrar com isso? Que a Embratel não presta. Como eles querem mostrar com a Petrobras não presta. Como eles querem mostrar com a Cidrebras não presta. Porque nós exportamos o nosso minério e importamos o aço do Japão. Então, eu não vejo... Eu me sinto traído, como a outra pessoa falou aqui. Eu não vejo do PMDB, eu não vejo dos partidos de esquerda. Eu não vejo de ninguém descer do Planalto e vir discutir. Eu vou ganhar tal cargo, eu vou ganhar tal cargo, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Vim aqui embaixo e falar com o povo. É muito bom que a Unicampo faz isso. É muito bom que o pessoal faz isso. E trazer para nós essa mensagem. Porque, olha, se não for assim, nós não ficamos sabendo de nada. Quer dizer, é preciso descer. É preciso... O PMDB hoje é vidraça, já foi estilingue. Mas não sabe se comportar nem como vidraça, nem como estilingue. Essa que é a verdade. Fica numa indecisão, deixa com chuta e ninguém chuta. A nossa dívida externa, o senhor deve saber muito bem, começou quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Porque a dívida era de Portugal. Portugal com a Inglaterra. Então, Portugal passou a dívida para o Brasil. E até hoje estamos nessa dívida. E o negócio vai longe. E eu acho o seguinte, que os nossos senhores ilustres governadores, o nosso senhor presidente da república, os nossos senadores, não fazem nada para acabar com essa dívida externa. O senhor está rindo, mas é uma coisa séria. É sério. E eu fui em São Paulo apoiar a sua candidatura. Eu saí de Campinas à noite e pôs na casa do meu irmão para apoiar a sua candidatura. E eu levantei às quatro da manhã para apoiar o prefeito. E eu trabalhei no Matosinho. E não pedi nada para ele. E ele se lembra de mim. Entende? Eu sou um brasileiro como outro qualquer. Eu sou engenheiro, mas eu tenho ciência do que acontece nesse país. Eu tenho conhecimento. E eu gostaria que isso se repetisse uma vez por mês, entende? Para brigar com o jornalista, como eu briguei ontem. Para exigir que esteja uma democracia, porque não é democracia. Essa que é a verdade. A gente fala que a coisa está ruim, mas a gente se esquece, por exemplo, onde é que está a nossa pepita que o Figueiredo mostrou para o Brasil? Temos uma dívida estranha do tamanho de uma pepita ou até maior, mas ninguém vem aqui embaixo criticar. O ex-deputado, o ex-ministro da Justiça, roubou. Eu posso ser preso, mas ele roubou escandalosamente. Hoje ele é deputado federal. Ele passou a ser deputado federal, porque ele era suplente. E o que é suplente, deixou de ser suplente e passou a ser deputado federal. E, no entanto, ninguém vem falar isso aqui embaixo para nós, entende? É uma coisa muito séria, gente. É necessário que o PMDB e todos os outros partidos que estiverem aqui do Batendo, que façam crítica, que digam para o povo o que está acontecendo. Faltou carne, faltou um monte de coisa no plano cruzado, no plano cruzado. E vai faltar sempre, porque uma coisa é muito justa, gente. É muito importante que todos saibam aqui, na Câmara Federal só tem latifundiário, só tem industrial, só tem capitalista. Sobra cinco ou seis na mão que são democratas e que são do povo. O resto é tudo burguesia, entende? E não estão lá para defender nossos interesses, não. Estão lá para defender os seus interesses. E eu, me desculpe, senador, eu conheci o seu pai e me sentei do lado dele, o general Leôncio Caiboso, um homem muito inteligente, um homem muito bom e que lutou pela Petrobras. E eu também lutei, eu corri da polícia pintando a Petrobras em nossa. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Olha, companheiro, primeiro, não cabe agradecer o voto, que é o voto de consciência. O que cabe é dizer o que a gente faz e pensa. Você lutou pela Petrobras, eu também. Fui processado por ela, fui preso, estive no exílio, isso não conta. A gente não deve, eu acho que nós devemos subjetivar tanto a coisa. Porque quando se perde uma noção, digamos assim, mais objetiva, fica difícil a conversa. Veja o seguinte, a dívida. A dívida não vem dos portugueses. Essa dívida que está aí, eu disse de onde veio, vem de agora. Essa dívida foi colocada agora com o tipo de desenvolvimento criado pelo regime autoritário, não vem de antes, não. Quando o general, eu disse aqui, quando o... Eu creio que foi o Médici que terminou o governo, a dívida era de 9 bilhões de dólares. 12. Hoje é 106 bilhões de dólares. Foi do regime que aí está. Agora, também disse aqui, essa dívida, em grande parte, ela se deve ao fato de que houve uma aceitação de uma prática que nunca se aceita. que diz respeito à taxa de juros flutuante. Agora, eu posso gritar, fazer demagogia, sei lá, me matar pela rua. Não vai alterar nada. A menos que você tenha condição de mudar o sistema internacional. Porque, no Brasil, todos os países estão pagando por causa de... São 25 bilhões de dólares dessa dívida. É contábil. Vocês pensam que alguém roubou? Roubou. Mas quem roubou, ninguém vai pegar nunca. Porque roubou lá fora. Na hora que coloca o dinheiro no banco, na hora que tem uma comissão, ninguém vai pegar isso nunca. E esse roubo todo, vamos supor que seja um roubo imenso, são 2 bilhões de dólares. Pois bem, os bancos, em pouco tempo, sem que isso apareça como roubo, por mera escrituração bancária, receberam 25 bilhões de dólares a mais. É todo o sistema que é assim. É todo um sistema que é assim. Então, é muito pouco objetivo quando se perde a noção dessas coisas e quando se pensa que é fácil resolver. Agora, o que cada um de nós está fazendo? O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu passei várias noites no computador do Senado com a constituinte, saíam e nem vinha, vinha a atenção a vocês, porque eu estava lutando, sabe para quê hoje? Para botar a reserva de mercado e para definir a empresa nacional de forma correta. Lá em Brasília. Agora, eu preciso dizer a você que eu faço isso? Não, não tem cabimento. Os jornais dizem. Nós temos no Brasil uma visão errada da democracia. É pensar que alguém desceu do Planalto. Primeiro, eu não estou no Planalto. Segundo, não descemos coisa nenhuma, porque isso aqui é cúpula. Descer lá no povo mesmo, e quase muito poucos vão, eu vou. De modo que é fácil falar essas coisas, mas é muito difícil fazer. É muito difícil, e eu não estou querendo ser agressivo, apenas estou com entusiasmo, porque eu vi o seu entusiasmo também, dando satisfações a você, do que você disse. É muito fácil dizer que tem cinco que não são da burguesia no Congresso, mas é mentira, perdoe a expressão, mentira. Tem centenas de pessoas que lutam para que o Brasil não vá para trás e vá para frente. Centenas. E que precisam ser apoiados e não precisam... Como? Espero para falar de outro partido, todo o PT, boa parte do PDT, pelo menos metade do PMDB, para dizer em termos de quantidade. E vejo o resultado das votações, o que nós precisamos é de apoio. Agora, quem é que sai de casa para apoiar? Pouca gente. Pouca gente. Quem é que faz pressão lá em Brasília? Os interesses organizados contra o povo. E muito poucos do povo. Bolsonaro, nós estamos lutando, eu não estou negando que exista isso. Mas é muito fácil fazer a crítica aqui. Agora, e é preciso fazer a crítica, perdão. É preciso fazer a crítica, mas essa crítica tem que ser uma crítica objetiva. Critica concretamente. Tem gente canalha? Tem. Quem? Quem votou contra a reforma agrária? Tem no PMDB? Tem, eu digo. Eu sou líder do PMDB e digo. Não é maioria, não. Perdeu. É somando com outros que faz maioria. É somando com outros partidos que fazem maioria. E não estou aqui para defender partido. Não é isso. Não estou discutindo em termos sectários. Mas é preciso que para que se possa mudar o Brasil, que se acredite em alguma coisa. E que pelo menos os que trabalham, pelo menos, e que são muitos, não são tão poucos assim, que se separe o joio do trigo. Porque eu não posso aceitar. O que é que você está fazendo em Brasília? Estou cumprindo o meu dever em Brasília. Estou cumprindo e dou satisfações sempre. Como estou dando aqui hoje. E saio daqui com gente para discutir. E amanhã reúno deputados e vou para Brasília de novo. E essa é a rotina. Isso não faço mais do que obrigação. Mas eu acho que nesse momento em que vocês têm razão de se sentir frustrados e traídos. Têm razão. Não nego isso. Por quê? Porque houve um processo objetivo e que aí é inequívoco. Houve uma tergiversação na condução política do Brasil. Houve. Então tem razão. Agora, ao assumir essa razão, nós não podemos perder de vista como se sai dessa. E se todo mundo joga fora criança com água de banho, não tem saída. Fica tudo demagogia. E eu tenho horror a demagogia. De qualquer lado. Não faço e não gosto de ouvir. Não gosto de ouvir. Porque é fácil ouvir. Acho que terão todos nós, estamos cobertos de razão, de cobrar mais. Mas vamos ver com objetividade. É só cobrar dos outros ou de nós próprios? O que nós fazemos também como organização? Qual é a pressão que se tem? Quem milita efetivamente? Muita gente fala de base. Quem vai à favela? Quem vai à fábrica? Quem vai à porta de fábrica? Quem vai à universidade? Quem vai discutir com a empresa? Quem vai à igreja discutir? Quem vai discutir com os políticos? Quem cobra na hora necessária? Quem vai ao comício? Não são muitos. Não são muitos. Não, é na rua. Não é recebida. É na rua. Eu acho que nós temos que ter uma atitude muito mais franca nessa questão. Se nós queremos mudar o Brasil. Eu acho que nós queremos mudar o Brasil. E se um companheiro como você, que fala com emoção, diz o que diz, me provoca uma reação forte, é porque você está lutando. Isso é importante. Mas é preciso entender que essa luta não é uma luta só de um lado ou só de uns. Há muitos que lutam. E o fato de eu ser senador, eu sou porque tive milhões de votos. E tive milhões de votos porque eu lutei. E não me aponta um voto meu que tenha atraído o povo. Desafio um voto que tenha atraído o que eu disse na praça pública. Uma posição política que seja, ainda agora. Ainda agora. Vou lá ao presidente e digo, faça a eleição ano que vem, que é a sua saída. E digo na rua a mesma coisa. E sou líder do governo. Quem faria isso? Alguns fazem. Alguns fazem. Então tem que haver coerência. E tem que haver, digamos, uma relação que seja uma relação igualitária. E é também um requerimento que eu acho que o político tem que ter, que se tiver vergonha na cara, de ser respeitado quando ele respeita o povo. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Fernando e ao Cláudio, um pouco na linha dessa colocação, ou seja, do momento que nós estamos discutindo, dos temas que nós estamos discutindo, e relacionando um pouco com o nosso curso também. Nós tivemos, em 1961, uma experiência parlamentarista. Uma experiência que, frustrada, em parte porque foi o arranjo momentâneo para superar uma crise política que, enfim, poderia ter sido enfrentada de outra maneira, mas foi a solução para aquela crise política. Se coloca hoje a discussão do parlamentarismo, se fala de novo de um acordo político envolvendo o parlamentarismo, e, por outro lado, se discute que o parlamentarismo, muitos que defendem, inclusive, o parlamentarismo em princípio, ou como forma de governo moderna, questionam, no caso brasileiro, a falta de algumas condições para a implantação do parlamentarismo. Eu perguntaria primeiro ao Fernando, como participante do debate constituinte, e ao Cláudio, como jornalista mais abalizado sobre o dia-a-dia político, a sua visão da possibilidade de adotarmos um regime parlamentarista nas circunstâncias atuais, tendo em vista a experiência histórica brasileira. Primeiro, com clareza, eu nunca defendi o parlamentarismo para o Brasil. Não que, em termos gerais, teóricos, o parlamentarismo não seja uma forma superior de organização do Estado e do poder. Mas nós aqui temos alguns problemas, uns mais gerais e outros mais circunstanciais. Quais são os mais gerais? Nós temos um forte sistema clientelístico, em que a troca de favores é a norma na política. E essa troca de favores pode ser o vírus, como a burocracia, ou é em outros sistemas, pode ser o vírus que liquide o parlamentarismo. Eu só voto essa lei, eu sou no meio desse ministro, se você me der tal ou qual coisa. Isso é uma realidade. E essa realidade pode contaminar a forma parlamentar de governo. Segundo lugar, porque a administração pública brasileira, por esta mesma razão, é uma administração pública que não tem os critérios de objetividade, de concurso, de mérito e de independência. Quando muda alguém, cai uma porção de gente na burocracia, mesmo quando é do mesmo partido. Imagina quando muda de partido diferente. Então, eu preciso ter uma mudança, uma reforma do Estado, para que o país possa suportar as flutuações dos regimes de gabinete. Em terceiro lugar, porque os partidos que nós dispomos são fracos. Não tem estruturação partidária. Não são previsores do voto. Ninguém pode saber em quem alguém vai votar quando diz de que partido é. Pode votar de forma muito diversificada, porque o partido não controla ideologicamente o voto. Muito poucos controlam. Os que controlam não têm peso político no Brasil. E depois há uma razão circunstancial. É que toda a luta pela redemocratização no Brasil foi feita a partir da ideia de que era preciso eleger o presidente da República pelo voto direto. Então, num regime parlamentarista típico, não existe eleição do presidente da República pelo voto direto. Às vezes existe, como na França, mas já não é típico, ou em Portugal. Aqui, o presidente será eleito por 30 milhões de votos, porque a eleição é por dois turnos. E o eleitorado tem 60 milhões. Alguém que recebe um mandato de 30 milhões de pessoas vem com muita impetuosidade para cumprir seu programa. É uma força disruptiva, uma força de desorganização do regime parlamentar. Essas são as razões pelas quais eu acho complicado o regime parlamentarista. E uma outra razão. Num país como o nosso, em que o povo se sente tão longe do poder, e está, ele, pelo menos quando vota no presidente, ele tem a sensação de que está influindo diretamente na constituição do poder. enquanto que no regime parlamentar essa sensação vai se esvair, porque ele vai votar no deputado e não no presidente. Então, há muitas razões que me parecem que obrigam a uma reflexão sobre o parlamentarismo. Dito isto, a corrente majoritária na Assembleia Nacional Constituinte hoje é parlamentarista. Ela é parlamentarista a partir de duas vertentes. Primeiro, os que são historicamente parlamentaristas e que acham, eu não vou desenvolver o raciocínio, eles destroem cada um dos meus argumentos com outros argumentos. Segundo, há muitos que querem, de alguma maneira, terminar logo com o mandato do Sarney. Então, toca parlamentarismo nele, que não vai ter nem cinco, nem quatro, mas três anos de governo. Isso motiva muita gente também. Então, somando os que querem frear a influência do Sarney, com aqueles que são parlamentaristas históricos, ou adeptos da tese parlamentarista, eu acho que a Assembleia Nacional Constituinte vai se manifestar pelo parlamentarismo. Vai fazer um parlamentarismo misto, de tipo francês ou português. E eu tenho medo dessa montagem, especialmente na penúltima versão, atual está melhor, em que não se sabe muito bem qual é a atribuição do presidente e qual é a atribuição do primeiro-ministro. Porque isso pode ser uma geração contínua de fricções e de crises. Acho, portanto, que nessas circunstâncias, dado que a vontade parlamentar tende a ser majoritária, será majoritária, mesmo sendo eu contrário, em tese para o Brasil, ao regime parlamentar, devo trabalhar para evitar que esse regime seja um regime mal feito. Que, pelo menos, já que vai ser parlamentar, que ele seja um regime que distribua bem as funções, especialmente, que não misture o que é do executivo com o que é do legislativo. É um engano passar funções do executivo para o legislativo. No momento em que o legislativo se arroga a prerrogativa de tomar decisões administrativas, ele está capitulando da sua função fundamental, que é fiscalizadora. Que é de determinar a lei e de fiscalizar o cumprimento. Quando ele mistura as funções, acaba com a barreira necessária no regime democrático do equilíbrio entre os poderes. E eu tenho, acho que é preciso, na Constituição, escoimar essa possibilidade de nós termos uma espécie de congressualismo, em que cada parlamentar vai mandar num pedaço do Estado. Se cada parlamentar for mandar num pedaço do Estado e começar a interferir aqui e ali no executivo, ao invés de fazer o que tem que fazer, que é fiscalizar e prestar contas, o regime não vai longe. Eu acho que a situação é essa e vou trabalhar da maneira que acabei de dizer. Basicamente, eu concordo inteiramente com o Fernando. Eu acho que... Eu não acho importante uma coisa ou outra. Não acho que isso é fundamental, se é de um jeito ou de outro. O que é importante para mim é consolidar a democracia e fazer o povo saber o que é democracia e exercer o seu poder, o poder popular, na direção da defesa dos seus interesses. Isso é que eu acho fundamental. Agora, um ponto que o Fernando tocou de passagem é que me parece que um dos obstáculos mais importantes é que não existe no Brasil uma estrutura do serviço público capaz de suportar uma passagem para o parlamentarismo, porque nos regimes parlamentaristas europeus, a burocracia do Estado, que é essa que se referia ao Max Weber, ela é muito sólida, quer dizer, o ministro troca o ministro, mas tem o subsecretário do Estado que fica dirigindo o ministério. Você vê que na Itália, por exemplo, fica dois ou três vezes sem governo e o país continua. Aqui, nós vimos em São Paulo, mudou, dentro do PMDB, mudou do grupo do Montoro para o grupo do Quércia, mudou todo mundo, quer dizer, não há uma estrutura, eu não sei quanto tempo levaria para fazer isso, precisaria remodelar todo o serviço público e haveria, eu temo que um regime parlamentarista vai estabelecer um caos administrativo muito grande. Embora eu ache que isso aí não é importante. Mas e também outra razão muito forte de ordem psicológica é que a Tigrada hoje quer votar no presidente. O pessoal não está interessado muito em... O pessoal quer eleger um presidente porque tem gente que está com, sei lá, 30 e poucos anos ou 40 anos que ainda não votou em presidente e quer ter esse gosto. Eu acho que devem ter esse gosto de votar no presidente que mande um pouco. era só isso. Eu queria sugerir que... Quem que está inscrito aí? Os quatro aí? Três? Quatro. Eu queria propor o seguinte, colocar as quatro questões uma em seguida da outra e eles respondem em seguida porque são 11 horas e o senador realmente tem um compromisso aí ainda hoje à noite. Bom, a situação econômica internacional está muito complicada e a dívida externa ela é um problema enorme para os países do terceiro mundo. Esse mecanismo pareceria que vai explodir que geraria crises econômicas políticas até a possibilidade de convulsões revolução social etc. E tal. Então, eu vou fazer um chute eu vou colocar um cenário hipotético. A constituinte garante o capital estrangeiro abre um pouco mais a economia internaliza um pouco mais por exemplo, essa questão da reserva do mercado os capitais chegam se estabelecem plataformas industriais de exportação modelo Formosa etc. E tal. E isso produz no inmediato um mini boom econômico é dizer, um crescimento. Aí o sistema de poder coopta novamente parcela da classe meia utiliza parte do crescimento para assistir aos mais pobres e em 89 a direita se reagrupa e ganha eleição direta com um candidato deles. Qual seria essa possibilidade de um cenário assim? A minha pergunta também tem a ver com a situação econômica atual. A gente percebe aí que com com os desdobramentos agora pós plano cruzado ficou caótico o quadro e a gente volta a um quadro recessivo com arroz salarial a questão da dívida sendo novamente privilegiada. Então eu perguntaria porque isso desembocou o próprio processo do Tancredo aquela situação crítica do período 81 e 84 eu perguntaria quer dizer a gente ouve falar muito que a necessidade da reforma financeira a questão agrária a questão da dívida de ser enfrentada com a força política. Então o senhor fala em corte nesse momento que a transição se exauriu. Então eu queria saber quais são as pontes que tem que se lançar do castelo a seu ver para que se implemente de fato isso aí qual é o conjunto das forças sociais que devem e de que maneira devem se articular para que se processe esse digamos novo desenvolvimento capitalista mais justo com maior distribuição de renda digamos assim. Uma coisa que não ficou clara para mim foi o seguinte o senhor falou senador que em 64 antes de 64 no jânio havia no país uma corrente progressista que levava o país a correntes progressistas e que isso foi derrubado por correntes direitistas conservadoras de que forma e essas correntes até hoje influem muito na vida econômica e política do país quais seriam as formas e hoje a gente vê que essas correntes progressistas estão tomando novo fôlego estão crescendo novamente e quais as formas que nós enquanto sociedade e vocês enquanto políticos teriam para na constituinte conseguir 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 que essas forças tenham não sejam novamente derrubadas que elas consigam sei lá pelo menos a metade do seu objetivo conseguir trilhar o seu caminho primeiro eu gostaria de me identificar eu sou do DCE da Unicamp e sou militante militante do PT e eu achei muito estranha a colocação que foi feita na cobrança da militância e tal do povo eu acho que muito da situação hoje que se encontra de desorganização de falta de atuação de vários setores está justamente de decorrente da atuação política dos nossos políticos profissionais eu gostaria de aproveitar a questão da memória do Brasil acho que o momento mais importante desses últimos anos foi a campanha das diretas nós chegamos a levar no mesmo dia no Engabaú isso com o PT o PMDB o PDT igreja PC PC do B que na época ainda não estavam legalizados um milhão e meio de pessoas na rua ou seja as pessoas se mobilizaram assim se mobilizaram romperam um período muito longo muito longo de ausência na rua e o povo foi para a rua com muita força e o PMDB traiu fez o famoso acordo para uma saída possível na época quer dizer eu acho que aí quem tem que cobrar agora somos nós que saímos das ruas e que não sou eu que sou militante do PT que sou dirigente de uma entidade mas o povo que é um milhão e meio de pessoas que cobrariam agora já que segundo a própria avaliação sua a transição está estagnada está chegando chegou numa situação difícil cobrar uma posição de sair de avançar nessa transição o PT está chamando agora para o dia 12 na praça da Sé no 12 de julho um comício pró-diretas a gente sabe que o povo já está de saco cheio com o Sanei e viu que ele não representa então cobraria daqueles que mobilizaram aquele um milhão e meio de pessoas e que hoje faça uma avaliação que essa transição está estagnada que recoloque uma saída uma saída que não seja simplesmente votar para o presidente da república mas uma saída alternativa inclusive para questões como o plano o plano Bresser essa política econômica e tudo mais que a gente sabe que é fruto de uma falta maior de participação na via institucional que a gente que a gente entende do PT puxando novamente a campanha das diretas que é uma coisa que está inclusive em discussão na própria constituinte vamos começar pela ordem inversa pelo último com relação a questão da da cobrança da campanha das diretas e da militância é verdade nós pusemos mais de uma vez centenas de milhares de pessoas na rua mas que é nós que pusemos eu acho que é uma simplificação imaginar que foi simplesmente o PT ou o PMDB eu não tenho tempo para contar aqui a história miúda dessa inclusive desses comícios do milhão de pessoas se tivesse vocês iam ver que independentemente do voluntarismo existem momentos em que a sociedade se movimenta e outros em que não quando não não quer dizer que ela não vai voltar a se movimentar e quando ela está se movimentando não quer dizer que ela vai se movimentar sempre a campanha das diretas foi fruto de um desgaste imenso do regime anterior e foi fruto também de que o povo viu que havia uma saída possível o povo só marcha só vai para a rua quando ele percebe que tem avanço e quando ele percebe que esse avanço não vai lhe custar também um preço que ele não pode pagar que os líderes podem os militantes podem mas o povo não pode não paga esse tipo de preço nós nós todos nos surpreendemos o primeiro comício da diretas na praça da Sé foi feito contra a opinião de todos os partidos todos PT PDT PTB e PMDB a opinião na época era que não havia condições de fazer o comício foi feito pela teimosia do Montoro que assistiu o comício em Buenos Aires na pós do Alfonsim e veio aqui teimou 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 e na marra fez o comício e deu certo e nós não tinha nem alto-falante porque nós imaginávamos que iria pouca gente e veio o segundo desse que deu um milhão de pessoas foi feito foi fruto de um acordo meu com o Lula por quê? porque ninguém queria o segundo comício que todo mundo tinha a convicção de que o segundo comício ia ser uma desmoralização porque o primeiro tinha sido muito bom e o segundo não seria bom então nós não fizemos um comício fizemos uma passeata porque assim se calculava faz uma passeata se for menos gente que o comício não fica feio e deu um milhão de pessoas na rua por que que eu estou dizendo isso? estou dizendo isso porque quando há certas condições propiciadoras o povo avança eu fui a Cuiabá a um comício pelo início de campanha de diretas agora agora fui a Cuiabá no meu partido eu não sou do PT fui com o PMDB fui para a rua fui com o Dan de Oliveira com o Mário Covas e com 30 deputados olhei vi de perto vi a reação do povo vi nas ruas ainda não é assim o que não quer dizer que a militância não deva insistir mas quer dizer que a liderança tem que medir o momento em que ela dá o passo porque se ela der o passo do vazio simplesmente quebra a cara e tem que escolher também cada um vai escolher de acordo também com a sua estratégia partidária e não com a estratégia do partido outro isso é normal na vida política até que se chega ao entendimento esse entendimento então soma forças enquanto não somar forças não tem é pura ilusão imaginar que os partidos maiores vão dançar a música conforme os menores não vão num dado momento eu espero que possamos dançar juntos a mesma música e que seja a música que interesse ao povo haverá o momento campanha antes de terminar a constituinte não vai funcionar não vai funcionar porque nesse momento a campanha tem que ser para pressionar na constituinte a definição da data da direta é essa a campanha se não se colocar lá na constituição a data da direta o povo não vai para a rua porque ele vai perceber que as forças se organizaram de maneira a sufocar a possibilidade da eleição precisa que haja uma coisa palpável para que com responsabilidade se proponha o povo e mobilize o povo eu acho que chegará esse momento mas nós estamos ainda numa fase de começar a encher a piscina não dá para jogar que quebra a cabeça com relação às questões econômicas que foram aqui aqui perguntadas eu não disse isso eu disse outra coisa eu não disse isso você só não pode me pedir que eu diga o que eu não posso agora mas eu não disse isso não, não eu não disse isso você pode ser que até que você tenha razão eu estou dizendo eu estou dizendo que a mobilização eu estou dizendo que a mobilização agora do que eu vi ainda não está assim a mobilização das diretas foi um processo longo antes disso antes de pensar em Sarney aí sim entra na questão econômica a população vai se movimentar por salário vai se movimentar por salário se o cenário que foi aqui posto primeiro que fez a pergunta se aquele cenário tivesse alguma viabilidade eu diria que ele tem razão que a direita podia eventualmente fazer isso eu não vejo viabilidade naquele cenário eu não vejo que nos próximos meses até 89 até 88 que haja condição de uma recuperação da economia nós entramos num ciclo econômico muito negativo então o cenário de fazer uma economia de exportação tudo isso é imaginação tecnocrática alguns eu já vi até nos jornais até ministros falando nisso mas até se materializar imaginando que se materialize leva um tempo imenso não vai acontecer isso eu não tenho uma previsão de nos próximos anos se ter uma saída econômica que possa satisfazer e isso vem a outra questão que foi posta aqui a respeito do plano Bressa etc etc o plano Bressa está fazendo o que? está tentando ver se controla a inflação é isso inflação de 20 25, 30 não tem jeito não há gatilho que segure o salariado perde com a inflação mesmo que tenha o gatilho então o plano pode ter qualquer outra roupagem a medida dele do êxito do seu fracasso vai ser saber se ele controla ou não a inflação eu vou torcer para que controle evidente porque se não controlar a inflação significa penalizar o salariado e significa desorganizar a economia não tem não tem nenhum passo em seguida a isso a não ser militar a não ser militar que é um passo que eu não quero então eu acho que é preciso é bom que se controle e não atrapalha em nada o desenvolvimento político senão que ajuda o desenvolvimento político então eu acho que a questão a meu ver é essa do ponto de vista econômico eu não sou pessoa de esconder pensamentos não vejo que exista uma alternativa de saída que seja fácil da economia quem quer que esteja lá conversei com economistas de todos os partidos de todos os partidos nenhum dá alternativas que não sejam alternativas que passam por um caminho muito duro e portanto eu não vejo um cenário de facilidades a outra questão que não respondi ainda da constituinte eu não tenho essa visão já hoje me perguntaram no PMDB a respeito disso eu não tenho essa visão ou não foi aqui de que a constituinte foi o Cláudio que disse vai ser necessariamente conservadora eu não tenho a constituição não vai ser socialista é óbvio e muita gente mede a partir de um parâmetro que é socialista e não há o que fazer estão fora do mundo porque como é que você vai fazer uma constituição socialista para um país que não fez nenhuma transformação social importante não pode se pedir da constituição respostas que sejam não capitalistas quem faz isso não está enxergando um palmo o que está acontecendo então afastada essa hipótese que não estará contemplada na constituição não há nenhuma força que pressione essa direção nem que suporte esse processo nem que aguente esse processo o que se pode querer de uma constituição ampliar o espaço democrático e não colocar óbvices para que a sociedade se transforme no texto atual na área econômica existem óbvices para que a sociedade se transforme na parte agrária é um desastre está sendo mudado antes do voto do plenário por nós mesmos porque é mecanismo que cada comissão votou de um jeito então dá para compatibilizar na parte agrária acho que não dá mas na parte da empresa já disse que estamos mexendo e na parte relativa vários setores se está mexendo o que fazer se a esquerda se os progressistas ficarem simplesmente afirmando seus objetivos e princípios não vai funcionar nada melhor fazer aqui ou no púlpito ou na universidade ou no partido porque vai simplesmente não fazer aliança com o resto eles são minoria na constituinte minoria na constituinte então como é que sendo minoria você pode conseguir que não haja uma constituição que seja retrógrada é fazendo com que o centro se desloque para esse lado não tem outro caminho é possível isso em algumas matérias sim em outras não em algumas matérias dá para fazer em outras não dá para fazer há consciência disso há consciência disso na ação política concreta eu diria que os partidos estão tendo o de esquerda progressista estão tendo um comportamento bastante responsável frente aos seus objetivos políticos no que dizem na rua diferente propõem mundos e fundos cobram cobram do PMDB criticam e está certo na hora da ação política não estão fazendo isso estão entendendo que é preciso chegar a uma série de negociações dentro da constituinte porque se depois tiver escrito lá leva muitas décadas para mudar então quem tem responsabilidade política quem não é demagogo quem não gosta apenas de exaltar a plateia mas tem responsabilidade histórica quer fazer o povo realmente avançar e muita gente é assim na constituinte dos vários partidos nessa altura estão tomando as medidas necessárias para que se forme uma frente informal de apoio às mudanças que levem à formação de uma constituição que seja moderna progressista e que permita o país e o povo se transformarem muito bem eu queria passar a palavra para o reitor que vai no certo sentido encerrar e em seguida o senador e o Cláudio tem uma última palavra nesse nosso curso bem eu queria basicamente dizer que me parece que o curso cumpriu totalmente os seus objetivos tivemos aqui uma assistência bastante significativa muito grande especialmente do público que nós queríamos atingir o público jovem os estudantes basicamente acho que foram discutidos temas relevantes importantes tivemos depoimento caloroso de muitos dos participantes da nossa história política e também gostaria de dizer que a Unicamp espera poder patrocinar outros cursos como este queria deixar o meu agradecimento o reconhecimento não agradecimento o reconhecimento da Universidade a colaboração da Prefeitura Municipal de Campinas a pessoa do seu prefeito José Roberto Magalhães Teixeira pelo copatrocínio neste curso neste evento queria expressar o meu reconhecimento ao Paulo Marcum o que nos trouxe a sugestão inicial devemos reconhecer a ele o mérito da iniciativa do curso da da sua sensibilidade para o tema e para a forma e como desenvolver o curso e agradecer aos nossos participantes aqui hoje representados pelo Fernando e pelo Cláudio mas a todos que participaram no curso quero deixar de público o reconhecimento da Universidade porque sei que para cada um deles foi um grande sacrifício deslocar-se a Campinas em momentos em que estão envolvidos em outras tarefas muito importantes para discutir com os estudantes com a população em geral temas de tamanho e relevância e aos estudantes aos participantes do curso o reconhecimento da Universidade por terem apoiado esta iniciativa que era uma grande incógnita há dois meses atrás muito obrigado Cláudio quer dizer alguma coisa? então tá bom ninguém quer dizer nada eu só queria agradecer aos que participaram ao prefeito o seguinte eu queria dizer do orgulho da prefeitura municipal de Campinas ter participado deste seminário porque nós entendemos que é uma obrigação do poder público em participar em fazer com que a memória do país uma memória que está tão curta mas já esquecida por alguns seja revitalizada para que erros passados não se cometam no presente como também no futuro próximo e também dizer que eu concordo plenamente como foi sugerido aí pelos participantes no sentido de novas novos encontros como este se fazem necessários eu acho obrigatório mesmo e eu já quero já ao lado da Unicamp pedindo para a Unicamp que coordene um trabalho nesse sentido para fazer uma análise da nossa proposta de governo quando nós somos candidatos nós imprimimos uma proposta do nosso governo baseada no nosso partido agora já passados quatro anos eu acho que seria interessante que as pessoas que participaram da nossa campanha as pessoas que participam da vida política de Campinas da vida pública também façam uma análise dessa proposta então eu convido a Unicamp no mês de agosto para a gente fazer uma análise da proposta do governo que nos elegeu elegeu o PMDB para dirigir a cidade que nos elegeu no mês de agosto que nos elegeu que nos elegeu que nos elegeu Obrigado.